Com a Torre Eiffel a preparar-se para abrir portas no final do mês, o presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez já pensam na possível próxima onda pandémica. Numa carta enviada à Comissão Europeia, os três e outros líderes europeus afirmaram que a reação da União não esteve à altura da corrente pandemia. Disseram que a resposta do Bloco levantou questões sobre o nível de preparação da Europa e sublinhou a necessidade de uma abordagem a nível europeu. E pediram ainda uma melhor coordenação na recolha e processamento de dados para poder ser feita uma comparação entre Estados. Espanha declarou que as máscaras vão continuar a ser obrigatórias nos espaços públicos, mesmo depois do fim do estado de emergência a 22 de junho. O governo explicou que se trata de prudência, pelo menos até existir uma vacina ou tratamento. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde tentou clarificar o que diz ter sido um mal entendido, a sugestão de que o contágio de Covid-19 por parte de pessoas assintomáticas é raro. Usei a frase muito raro e penso que foi um mal entendido quando disse que globalmente a transmissão assintomática é muito rara. Eu estava a referir-me a um subconjunto de estudos. Quem aproveitou o mal entendido da OMS foi o presidente Jair Bolsonaro para afirmar que era uma prova de que o Brasil devia estar a reabrir a economia. Isto depois do Supremo Tribunal Federal ter ordenado ao governo para retomar a publicação de dados acumulados sobre a Covid-19 no contexto de acusações de que o Executivo estava a tentar esconder a gravidade da pandemia. E a prova de que o pior ainda não passou, as autoridades de Nova Delhi anunciaram que esperam um aumento de contágios de quase 20 vezes para mais de meio milhão de casos nas próximas semanas. A Índia está a aliviar as restrições a nível nacional para tentar suavizar o golpe económico provocado pelo vírus, mas a doença ainda está bem presente naquele que é o segundo país mais populoso do mundo.